Fala moçada, eu sou o Bruno Voltando com o nosso curso de App Inventor, na aula de hoje nós vamos trabalhar com a rotina para excluir um colaborador selecionado ainda na janela de gestão de colaboradores Então antes de ir para a aula, todo aquele conteúdo que vocês já sabem, não é inscrito, se inscreva no canal clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo, porque aqui a gente tem aula de segunda a sexta meu brother clica no joinha porque isso ajuda o canal e olha só, aqui embaixo, ó, nossas redes sociais você já segue a gente lá no Insta? E no Face? Segue a gente lá, a gente posta tantos das aulas muitas vezes a gente posta antecipadamente o conteúdo da aula do dia, tem o conteúdo lá, nosso lá segue a gente lá nas nossas redes, beleza? Então é todo esse procedimento, se inscrever, clicar no sininho clicar no joinha e compartilhar a gente, seguir compartilhar a gente aí, todo esse monte de coisa aí padrão aí que todo mundo tem que fazer nos canais, beleza? Então vamos para a aula logo depois da vinheta, roda aí Muito bem pessoal, então voltando com o nosso curso de QT, continuando nosso aplicativo de controle de estoque e vendas vamos trabalhar hoje com a rotina para a exclusão de um colaborador selecionado, beleza? Então antes de continuar, você que quer colaborar com o nosso canal, não deixa de dar uma olhada nas nossas vaquinhas link na descrição do vídeo, então tem as vaquinhas lá, quer ajudar, colaborar, tá lá as vaquinhas e também não deixa, é claro, de clicar no joinha, compartilhar nosso conteúdo, seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Isso aí ajuda muito o nosso canal e a gente precisa muito da ajuda de vocês para poder crescer, continuar mantendo o canal crescendo cada vez mais e trazendo mais conteúdo de graça e de qualidade aí para todo mundo, beleza? Então vamos lá, botão excluir colaborador, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o ID do colaborador selecionado, ok? E temos que realizar o telete na tabela Aqui no botão gravar, nós podemos realizar uma verificação, assim como nós vamos fazer no botão excluir se existe algum item selecionado, algum colaborador selecionado para depois chamar a rotina de exclusão Então olha só como é que a gente pode fazer isso Eu posso verificar se tem algum item selecionado no nosso table with get Então veja bem, se ue table with get current row for igual a menos 1, ok? Ou for menor que 0, significa que não tem o item selecionado Então eu posso emitir aqui um warning Um warning falando que selecione um colaborador Ok? E chamar aqui um return Return Para parar esse procedimento Então se ele chegar dentro desse if, ele para o procedimento aqui porque ele achou o return e não executa o restante, beleza? Então o mesmo procedimento aqui, nós vamos fazer para o botão excluir Então botão direito, go to slot, click it Vamos fazer a verificação aqui E se não existir nenhum colaborador antes, ele vai dar a mensagem Seleciona um colaborador antes de excluir, beleza? E vamos à rotina de exclusão Que nós também podemos pegar através aqui de outro programa Outro código, né? Então vamos pegar aqui, gestão, estoque E aqui com certeza nós vamos achar a rotina para excluir um produto E nós vamos pegar exatamente esse mesmo procedimento Aqui, ó, botão excluir Ok? Então o que nós vamos fazer? Essa, esse, todo esse procedimento aqui, ó Peguei aqui Só que aqui Não, deixa eu ver, não Está deletando realmente Aqui eu achei que estivesse deletando só no table with get Então copiei Vamos vir aqui para o nosso delete Vamos colar o código Agora fazer a adaptação desse código para a exclusão Então primeiro a gente está mostrando uma mensagem Perguntando se eu quero realmente excluir Confirma a exclusão do No caso aqui, colaborador Ok? Se clicar em sim Vai vir aqui para o OPC E eu verifico OPC é igual yes Se for, eu realizo a exclusão O que eu tenho que fazer? Obter o índice e a linha selecionada Porque eu tenho que remover a linha também no table with get Então o nosso aqui, ó Vamos trocar Table with get gestão GE lista colab Peguei qual que é a linha selecionada Armazenei esse número na variável linha Agora vamos pegar o id Trocando aqui, ó Pelo nosso table with get E tem essa linha que é a current Ok? Coluna zero Que é onde está o nosso id Esse camarada aqui, ó Nós podemos trabalhar com o k-string E aqui não precisa nem fazer o toint Para já passar direto nesse formato de texto Para query Ok? Para o prepare Que precisa de uma string Tá? Para facilitar o nosso trabalho Então nós vamos fazer o que? Delete from Deletar de onde? Da tabela de colaboradores Tabela de colaboradores Quando o id colab Aqui, ó Id colab For igual Ao que? Ao conteúdo Da nossa variável O id Que já é do tipo Que string Preparadíssimo Para esse prepare Aqui Muito bem Então já criei a query Para fazer o delete Do produto Para remover o produto E agora depois de executar Dessa query Se tudo Deu certo O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover ele Do nosso table with get Então table with get Tá aqui, ó Gestão Lista colab Simplesmente dou um remove rule Ok? Em qual? Na linha Que eu estou armazenando A current row Aqui, ó Tá vendo? Current row Está armazenando em linha Então na linha corrente Eu removo a linha corrente Emito a mensagem Deletado Colaborador Olá Colaborador Deletado Deletado com sucesso Caso contrário Eu emito erro Ao excluir Colaborador Então gente Olha que fácil Vamos lá Vamos rodar aqui O nosso programa E verificar se A rotina de exclusão Funciona Então vamos fazer aqui O log Ok Gestão Colaboradores Joia Veja bem Vou clicar em excluir Ele me fala Seleciona um colaborador Ok Então vamos selecionar Esse aqui que é vazio Excluir Confirma a exclusão Sim Então ele removeu Da tabela Ok E removeu Do table with get E me deu a mensagem Colaborador deletado Com sucesso Olha que ele não está Mais aqui Beleza? Olha só Olha um probleminha Que acabamos de encontrar Aqui Veja bem que ele está Duplicando novamente Aqui Sempre quando a gente sai e volta Ele insere os colaboradores Novamente ali Temos que resolver esse problema Como? Sempre que a gente É Sair Daqui E na verdade Existe uma forma Muito mais interessante De a gente resolver esse problema Que é o seguinte Nós vamos preencher a janela O table with get Com os colaboradores Ok Na entrada aqui do nosso sistema Certo? E sempre que A gente fizer a remoção Sair Eu não vou precisar ficando Remover E lista de novo Eu não vou listar os colaboradores Sempre que eu mudar De table De tab Porque é isso que está acontecendo Veja bem Quando a gente Muda para tab Olha aqui Quando a gente vem para essa tab List and changed Eu verifico É a tab Na verdade Eu nem verifico Eu só falo Ah não Espera aí Esse aqui é o lista Colar Não Esse aqui é só para mudar Não é a tab não Cadê a mudança Da tab Da aba Deixa eu procurar ela aqui Aqui Está aqui Veja bem Então está aqui O problema está acontecendo Porque nós não estamos Removendo as linhas Olha aqui Está até comentado aqui Está vendo? O outro detalhe É remover linhas Ele está na funções globais Então veja bem Por isso que deu o erro aqui Funções Funções globais Remover linhas Beleza Então vamos lá Continuando o nosso raciocínio aqui Nós podemos mudar Esse procedimento De forma que Ele lista Esses contatos aqui Quando ele abre a janela E nós só vamos gerenciando A inclusão E exclusão No table with get Para ele manter atualizado Ali Os colaboradores Que foram removidos Igual nós temos agora E também os que foram adicionados A gente pode adicionar Manualmente No nosso table with get Ou efetivamente Quando adicionar Um colaborador Ele remove as linhas Do table with get E faz a seleção Novamente Para ficar na ordem Correta ali Então vocês podem fazer Isso daí Mas vamos verificar Eu não me recordo Realmente Por que eu comentei Essa linha Se ela estava dando Algum problema Vamos ver aqui O porquê Deixa eu ver aqui Questão de colaboradores Entrei Ok Sai Entrei novamente Agora ele não Mais duplica Está vendo Porque aquele probleminha Ali Que nós corrigimos Vamos fazer uma Uma filtragem Aqui Por RU Ok Sai e volta novamente Ele lista todos Novamente Beleza Então nós já Simplesmente Porque eu tinha Comentado o código Aqui para remover As linhas E eu realmente Não me recordo Por que que eu Comentei esse código Então Eu não vou mudar Todo o código Aqui não Mas vocês podem fazer Nessa nova dica Que eu dei Aí Tá bom Aqui já está funcionando Então está aí O nosso conteúdo Pronto da aula de hoje Foi na base De remover O colaborador Então você não é inscrito Ainda no nosso canal Não perde mais tempo Não Se inscreva agora Clique no sininho Para não perder mais Nem o vídeo Meu brother Aqui a gente está Na aula de segunda A sexta Colabora com a gente Se você quiser Nas nossas vaquinhas Tá Ajuda muito Demais Vocês não tem noção Como ajuda Vocês clicando no joinha Compartilhando Seguindo a gente Nas nossas redes sociais Vou ficando por aqui Um abraço Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau